Não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não toque em mim Uuuuh, está enervado o cavalo Portugal vs Brasil de músicas de animações, parte, eu não sei, parte 4, exatamente o que vamos ver no vídeo de hoje Boas pessoal, tudo bem com vocês? Bem, com isto tudo ótimo, eu sou Gabriel Rodrigues E desta vez estamos aqui mais uma vez para reagir a músicas em português do Brasil e também em português de Portugal E no final eu dizer qual eu gostei mais, qual é que eu gostei mais de acordo com a minha opinião, ok? Eu vou dizer qual eu achei melhor na minha opinião, mais nada, não vou dar pontos, não vou fazer nada Só vou dizer qual eu gostei mais Mas chamaram de longas, só vos quero lembrar é claro que temos vídeo todas as terças, quintas e domingos Às 6 de jantar de Portugal, 2 de jantar de Brasil, quando eu posto vídeo, ok? E também sigam-me nas redes sociais que é o mesmo arroba em todas elas que lá eu posto outro tipo de conteúdo E também aviso quando sai vídeo novo Mas bora lá começar com a primeira música A primeira música é de Spirit, o corcel indumável E a música chama-se Não Toque Em Mim, em português do Brasil Bora lá, reagir a ela Ok, bora lá Mas se não quer se aborrecer É melhor eu te dizer Não toque em mim E chega pra lá Sai fora daqui Que eu quero passar E deixa correr Senão vai ser pior Eu posso saber que o mesmo é assim Não toque em mim Não toque em mim Ok, minha vez Não toque em mim Eu não nasci pra viver Controlado Dispenso tudo isso aqui Muito obrigado Não toque em mim Oh, não toque em mim E chega pra lá Saia fora daqui Que eu quero passar Me deixa correr, senão vai ser pior Eu não desisto, vou até o fim Não toque em mim Não toque em mim Não vem Não vem, não vem, não vem Não vem, não vem, não vem Não vem, não vem, não vem Não toque em mim Está enervado o cavalo O que eu achei da música Eu gostei bastante da música, pelo menos gostei A voz combinou bastante com a música A letra foi altamente Eu adorei a letra, literalmente adorei bastante A letra, não tenho o que dizer Sobre a letra porque foi muito boa E combina mesmo com Spirit É uma música diferente das que já reagimos aqui de Spirit Que eu vou deixar aqui em cima no i É um pouco diferente das músicas porque tem um ritmo Diferente, é mais animado e tal As outras que vimos, pelo que me lembro, eram mais tristes Assim, mais calmas Esta aqui é mais animada Não toque em mim E tipo, rimou muito mais Adorei a letra Foi simplesmente fantástico Que em português do Brasil Mas então, bora lá reagir agora Em português de Portugal Que se chama Sai já Se não cais Vamos quebrar esse cavalo Se tu pensas que me vais do mar Tu és mal louco Se é tudo o que tu tens a dar É muito pouco E se tentas dominar-me a mim Vou dizer-te até ao fim Sai já se não cais E chega para lá Sai do meu lugar Isto assim não dá Sai do meu olhar Vou ver do que és capaz Tu és teimoso Eu até sou mais Sai já se não cais Ok, é a minha vez Estás doido para julgar mais Nós julgamos Talvez acabes a dar uns aios E a ver vamos Seja de riva E se tentas dominar-me a mim Vou dizer-te até ao fim Sai já se não cais E chega para lá Sai do meu lugar Isto assim não dá Sai do meu olhar Tu és o que és capaz Para este pedido Eu não dou mais Sai já se não cais Sai já se não cais Sai já Ei Sai já 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 Então o que eu achei da música A voz é muito parecida Tanto numa língua como numa outra Mas a letra é o mesmo problema de sempre Não é assim tão parecida Em Portugal não rima tanto como sempre, eles nunca encontram as palavras certas para rimar Então é bastante difícil de avaliar, assim dizer, o meu critério na minha própria cabeça Porque a voz eu achei bastante parecida, eu até fiquei confuso ao começo A pensar que era a mesma música, que eu nem tinha mudado de língua, que tinha metido o mesmo vídeo a dar Mas depois é que reparei que, afinal não, esta era em português de Portugal Porque a voz era muito parecida, quase igual, quase igual mesmo Eu até achei estranho, e tu achas estranho até agora, né? Mas a letra, literalmente do Brasil, foi bastante melhor E vocês viram ali as legendas, que as legendas não diziam coisa com coisa Porque, não sei porquê, as legendas não diziam coisa com coisa Mas, por esse fato aí, eu na minha opinião, eu preferi a do Brasil Eu gostei mais do Brasil, ok? Mas a de Portugal não é má, só a letra que eles não sabem fazer muito bem, né? Mas tudo bem, estão desculpados Primeiro então pessoal, antes de irmos para a próxima e última música Quero vos pedir, é claro, se estão a gostar do vídeo, deixarem o vosso like Inscrevirem-se aqui mais no canal se não são inscritos E é claro, de ativarem o sininho para ficarem ligados nos próximos vídeos Por estar aqui no canal E se querem ter conteúdo exclusivo aqui no canal Não se esqueçam de tornarem-se membros aqui em baixo Para terem acesso a esse conteúdo Mas então, bora lá para a próxima música A próxima música é da animação Hora de aventuras E a música chama-se Sou um problema teu Em português, de Portugal, é claro Vocês sugeriram bastante esta música nos comentários Por isso, eu estou aqui para reagir a ela Bora lá ver como ela é Já sei como vamos atravessar a porta Vamos fazer uma sessão de improviso Yeah! Yeah, yeah, yeah! Vamos só ficar na descontra Topas, princesa? Oh! Oh! A minha cara! Vamos ver se vocês acompanham o meu enorme talento Ah! Laradadadá Vou enterrar-te lá no chão Laradadadá Vou enterrar-te com este som E vou beber som no vermelho Dessa cara Caradinha Eu vou Marceline, isso é de muito mau gosto Oh, então, não gostas? Ou só não gostas de mim? Desculpa se não te trato como uma deusa É isso que queres que eu faça Desculpa se não te acho tão perfeita Como os teus criados acham Desculpa não ser feita de açúcar Não sou eu doce que chego para ti Será por isso que me evitas? Serei tão inconveniente para ti Eu Eu sou um problema Eu sou um problema É como se não fosse uma pessoa Não é Eu sou um problema E não Tenho de me justificar de nada Não Tenho de provar nada a ninguém Desculpa em exercício Está a resultar! Olhem para a porta! Estou na lista negra E não Tenho de fazer as pazes contigo Não Porque o faço Porque o faço Eu enterro-te no chão E bebo o sangue de... Para de olhar para mim Cortaste-me Inspira-se Bom demais Eu adorei a música É claro que não é assim bem uma música Ela fala mais do que canta Mas a voz é muito bonita A voz combinou imenso Eu adorei a voz A letra também não tenho grande coisa a dizer A letra é normal Porque não é assim uma música mesmo É mais ela a falar E com ritmo de cantar Mas adorei a voz E adorei a música Bastante calma Bastante bonita Eu já vi Hora da Aventura Há muito tempo atrás Quando era pequeno Eu via É uns desenhos bastante engraçados E agora esta parte aqui De uma música romântica Assim dizer para as chicletes Achei muito bonita mesmo Bora ver a do Brasil Mas antes disso Sabes o que é pedir? Para comentarem aqui em baixo O que estão a achar do vídeo E também sugestões de músicas Para eu fazer em próximos vídeos E não se esqueçam é claro De compartilhar este vídeo Com os vossos amigos E nos grupos de WhatsApp Para chegarem mais pessoas Mas sem mais longas Bora à última música Hora da Aventura Em português do Brasil Que se chama Sou o seu problema Bora lá ver como esta música é Com parada à de Portugal Marceline, que falta de gosto Ah, você não gostou? Ou será que só não gosta de mim? Desculpe se não trato como deusa É isso que você espera de mim Desculpe se não chamo de perfeita Como todos os seus súditos assim Desculpe se não sou de açúcar Se não sou doce o bastante pra você É por isso que sempre me evita Sou um incômodo enorme pra você, bem Sou o seu problema Sou o seu problema É como se Gente, eu não fosse Será que sou? Sou o seu problema Bem Eu não tenho o que justificar O que vou fazer Eu não tenho o que provar Nada pra você Desculpe por eu Está dando certo Olhem a porta Eu entrei sem resistir Mas não sou eu quem devo fazer as pazes com você então Porque eu quero Porque eu quero Te enterrar no chão E beber seu sangue Para de olhar pra mim Você está me desconcentrando Ok Também foi boa Também gostei Não tem assim grande diferença na letra Só mudaram assim as palavras para português do Brasil Para fazer realmente sentido E as pessoas entenderem A voz Também gostei muito Mas Não sei porquê Na minha opinião Eu Eu preferia Portugal Talvez pela voz Pela semelhança da voz Que eu estou mais habituado a ouvir as coisas em português de Portugal Então por causa disso Talvez Eu tenha preferido a voz portuguesa Eu não sei porquê Eu adoro as vozes portuguesas Quando são realmente boas E esta é realmente boa E eu na minha opinião Eu preferia um pouco mais do que a voz brasileira Mas de resto São as duas bastante parecidas Músicas pequeninas Uma música que não é bem uma música É uma música Mas também não é uma música Estão a entender? É meio que Já Mas gostei bastante Gostei bastante Mas preferi minha massinha de Portugal E acho que não há muito mais o que dizer O vídeo de hoje foi mais pequeno Mas é isso O vídeo de hoje foi este Espero que vocês tenham gostado Faço muitas coisas todas Aqui vai ter outro vídeo Para vocês verem Que também está muito divertido Por isso Vão lá assistir E aqui tem a minha carinha Para inscreverem-se no canal E ficarem ligados sempre Quando eu postar aqui Um vídeo novo E acompanharem o canal Mas então O vídeo de hoje já foi este Este foi o vídeo Fui Até ao próximo vídeo Tchau